MÚSICA Tá gravando? É rapaziada Agora nós vamos daqui lá na meia praia De ônibus Eu ando a pé de ônibus ou bicicleta Falou povão Então não tem carro Inclusive vou mostrar pra vocês Tá vindo ônibus aí MÚSICA É bem gostoso, bem tranquilo Quatro, cinquenta É legal MÚSICA MÚSICA MÚSICA